Bom, a Lavar Esportes é uma instituição sem fins lucrativos, voltada ao esporte e no seu nome leva uma homenagem a meu pai, do Olivar Lavarda, que é o grande precursor e o grande responsável pelo futsal de Pato Branco. É uma associação esportiva que busca através da sua diretoria, conselho, a captação de recursos financeiros para o desenvolvimento do esporte amador, em especial da modalidade futsal. Nós criamos a entidade em 2009, junto com as meninas do futsal feminino, no primeiro ano a gente trabalhou com o futsal feminino e a partir de 2010 a gente idealizou o projeto Pato Futsal para resgatar a tradição do nosso futsal, um futsal que ficou conhecido no estado e no Brasil por inúmeras conquistas das suas equipes. Bom, eu fui um cara que a minha vida inteira fui no esporte, eu já nadei, já fiz atletismo e aí na década de 80, quando o Grêmio, na época a primeira equipe, construiu o seu ginásio, montaram as escolas de futsal e a gente começou a praticar. E lá também a gente teve uma evolução muito grande como equipe, acabei indo para a seleção paranaense juvenil, fui muito precoce para a equipe adulta, com 15 anos já havia jogado contra a seleção brasileira e começou a despertar o interesse de clubes de fora. Em 90, com a conquista do título, aí teve uma enxurrada de propostas de grandes equipes do país, acabei indo para São Paulo, jogo na sequência, fui convocado para a seleção paulista, brasileira, seleção paranaense, catarinense, uma história longa aí, bem bacana. E a minha família há 40 anos comando o futsal em Pato Branco. Então assim, está no sangue e a gente tenta dar sequência ao legado do meu pai, que é fazer esse futsal, uma coisa aí que faz parte da minha vida. Eu fui atleta da seleção brasileira em 1993, joguei em Pato Branco pelos três clubes, joguei não, na década de 90 pelo Grêmio, fui campeão paranaense, quebrando uma hegemonia de 10 anos dos clubes da capital, então o Pato Branco depois de 10 anos trouxe um título para o interior do estado, isso era na época algo assim surreal. Depois com o clube atlético fundado em 93, a gente foi campeão paranaense da Série Ouro em 2006, quebrando então uma hegemonia de 9 anos do clube das equipes do Oeste e do estado. E depois em 2009, com o encerramento do Atlético, a gente funda a Lavalho de Esportes e idealiza o projeto Pato Branco de Salvo. Em 2011 a gente conquista a Série Prata, então como presidente já, em 2016 repete a Série Prata, em 2017 conquista a Série Ouro, agora em 2018 a gente conquista a Taça Brasil de Clubes, quebrando uma hegemonia de um jejum de 24 anos dos clubes paranaenses, sem um título nacional. O Pato é a atual e única equipe da atualidade a ter um título a nível de Brasil. Na sequência conquistamos a Liga Sul, também quebrando o jejum de 9 anos sem um título paranaense, e também é a única equipe, o Pato, da atualidade a ter um título da Liga Sul. E agora chegamos a uma final inédita de Liga Nacional, e lutamos para chegar na final da Série Ouro também. Então um ano espetacular, um trabalho que já durou 8 anos do projeto, e um crescimento absurdo nos últimos dois anos. Muito feliz, acho que é um trabalho não só meu, mas principalmente de toda a diretoria, dos patrocinadores, a gente conseguiu montar um conselho gestor, no qual participam todos os patrocinadores, e a comunidade e a cidade compraram a ideia. Então, acho que o Pato se tornou gigante, deixou aquela ideia de patinho feio, para ser o pato que brilha em todo o Brasil. E o principal, temos uma torcida apaixonada, uma torcida que faz diferença, e que quem vem do nosso ginásio sabe que aqui é diferente. Aqui é algo realmente apaixonante, assistir os jogos do Pato, e temos certeza que com nossa força nós vamos conquistar coisas muito importantes para o município. Aqui é o Caldeirão, não é isso? É, é o Caldeirão, e realmente, quem vivenciou isso, e os atletas falam, e são atletas que passaram pelo Brasil inteiro, não há nada parecido como jogar aqui dentro do Olivar Lavarda. Então, é um prazer muito grande poder liderar esse projeto, mas é um projeto que todo mundo faz parte. Então, a comunidade comprou realmente a ideia, e o Pato não é meu, o Pato não é da cidade, o Pato é de todos nós patobranquenses. A gente falta um pedaço aqui. Fomos 576 jogos do projeto Pato Futsal, e aí vem desde as categorias de base, futsal feminino e a equipe adulta. A equipe adulta em si são 284 jogos, 64 nesse ano, são números realmente absurdos, por um projeto de tão pouco tempo, com inúmeras conquistas. A gente praticamente, em 16 competições, quase que chegou em todas as finais. São 11 finais, são nove títulos e dois vice-campeonatos, e podendo ainda aumentar esse número aí, caso a gente venha conquistar a Liga Nacional deste ano e também a Campeonato Paranense da Série Ouro. Então, a gente realmente tem um DNA de campeão, e a gente brinca que esse DNA tem um pouquinho do Grêmio, tem um pouquinho do Atlético, e por isso que o Pato é tão forte, tem essa tradição aí que nos faz as diferenças de qualquer outro clube no estado. Na verdade, acho que a gente fez um trabalho para chegar na Liga. A gente conquistou a Série Ouro no ano passado, nós sabíamos do nosso potencial. Faz dois anos que o Pato é a melhor equipe do Paraná na primeira fase da Liga Nacional. Felizmente, o ano passado, perdemos um jogo em casa, acabamos ficando fora da reta final. Mas esse ano, acho que fizemos uma campanha quase que perfeita, com a quarta colocação na primeira fase, e nos playoffs passamos nada mais, nada menos pelo nosso principal rival, que é o Marreco. Na sequência, pegamos o Corinthians, um gigante da modalidade. De quebra, tivemos a honra de fazer uma semifinal com o Magno Sorocaba, a equipe do Falcão, e vencê-los. E agora, na final, o Atlântico, uma equipe que já também tivemos esse ano o prazer de fazer uma final de Taça Brasil, e muito esperançosos e confiantes que nós podemos levantar esse caneco da Liga Nacional. Bom, esse ano, para nós, em especial, falando em números, talvez o Pato tenha sido a equipe que mais teve jogos transmitidos ao vivo pelos canais Sport TV. Se eu não me engano, são até agora 11 jogos ao vivo. Poderíamos ter sido 15, já que alguns jogos foram cancelados por problemas extra-quadro. Então, assim, em termos de retorno de mídia para os patrocinadores, é algo em torno de 10, 15 vezes o valor investido, e isso passa a casa dos milhões. Então, realmente, isso está trazendo novos investidores para o esporte. Mas o mais importante, assim, eu acho que a gente conseguiu, através do projeto Pato Putzal, que a cidade abraçasse o esporte novamente. E isso faz muita diferença no dia a dia das pessoas. Na verdade, essa é uma rivalidade não só das equipes do futsal ou do futebol, é uma rivalidade regional entre as cidades, e que no esporte ela alça voos maiores. Mas é muito bom quando tem esse clássico. Pato e Marreco é um jogo à parte, é uma final à parte. Todo jogo é uma final. Então, isso mexe com toda a cidade, com todas as pessoas. Uma brincadeira saudável entre as torcidas. Então, a gente espera, realmente, que isso permaneça por muito tempo. Hoje, a gente brinca que não é mais o clássico das penas, é o clássico dos clássicos, é o maior clássico do futsal brasileiro, sem dúvidas. Com todo o respeito, são duas grandes equipes, duas equipes emergentes no cenário nacional, e que tem tudo para virar referência nos próximos anos. Com certeza. As diretorias, na verdade, têm um bom convívio, mas a rivalidade é muito grande, dentro da quadra, com torcedores. Uma rivalidade sadia, e a gente espera que isso permaneça por muito tempo, porque, realmente, isso faz a diferença no esporte. Quer dizer, dentro da quadra é que se resolvem as coisas. Pato e Marreco, acho que são um exemplo para o Brasil, de gestão, de torcida, de um povo apaixonado pela modalidade, e isso que encantou o Brasil. O futsal esteve por algum tempo meio estagnado, e é uma modalidade que tem tido várias nuances durante esses 20 anos da Liga Nacional. Então, a gente vê equipes poderosas que acabaram encerrando atividades, equipes novas surgindo, e aí a gente cita o Pato e o Marreco, que são duas equipes emergentes. A gente acredita que para os próximos anos a Liga vai ter que ampliar muito, porque o interesse de várias equipes para o próximo ano já são confirmados. E eu vejo uma modalidade que tem tudo para crescer e ser maior no Brasil. Se eu não me engano, e aí os dados da Sport TV, o futsal hoje tem 25% a grado, mais 60% da audiência. É um produto sensacional, um produto que está aí para ser comercializado, e o Pato é um exemplo disso. A gente hoje praticamente tem 30 patrocinadores, 14 patrocinadores master, quer dizer, o empresariado local principalmente, viu que é um grande negócio, uma oportunidade de divulgar suas empresas, seus produtos, além do tudo, fazer com que a comunidade comprasse a ideia. Então, acho que o Pato Futsal é um exemplo para o Brasil, de uma gestão que dá certo, e de uma modalidade que tem tudo para ser a melhor do Brasil. Bom, primeiro, acho que quem mais ganha com o retorno de mídia, na verdade, é a cidade do Pato Branco. Acho que o Pato Branco nunca foi tanto falada, com o sucesso agora do Pato. Então, se você contabilizar números, quase 15 jogos ao vivo para a Sport TV, o canal campeão da audiência, a gente imagina o quanto o Pato Branco falado. Hoje a gente recebe diariamente o Brasil inteiro, do mundo, pessoas assistindo o jogo fora do país, acompanhando o Pato. Isso é muito bom, isso gera negócios para a cidade, porque, queira ou não, hoje a gente emprega 30 pessoas diretamente, 50, 60 em dias de jogo, e no decorrer dos meses. Muita gente envolvida no projeto, o projeto beira 3 milhões de reais investido por ano. Um projeto aqui, 3 milhões por ano. Então, é um projeto realmente ambicioso, a gente quer crescer, a gente quer ser a melhor equipe do país, a gente quer ser uma referência para o futuro, mas a gente caminha com nossos passos, nós somos muito pé no chão, acho que o Pato aí tem muito para crescer, e a gente sempre trabalha no sentido que, a gente precisa capitalizar o sucesso da equipe na quadra, em retorno financeiro para a equipe. Então, assim, é um momento novo, você ser campeão da Taça Brasil, quebrando um jejum de 24 anos, ser a única equipe paranaense com um título nacional, é uma responsabilidade enorme. A Liga Nacional, para nós, é um sonho, está muito próximo de ser concretizado, com essa conquista do título, e isso tem que gerar recurso para a equipe. O sucesso traz o ônus também, a gente sabe que todos os atletas foram valorizados, muitas equipes atrás da nossa comissão técnica, dos atletas, e isso gera muita coisa no mercado. Para a cidade, foram quase 30 e poucos jogos esse ano, então, restaurantes, hotéis, lojas, o comércio depois dos jogos, antes dos jogos, restaurantes, todo mundo lucra com a equipe, e isso faz diferença. Então, assim, investir no esporte é gerar receita para o município também. Nós temos certeza que o Pátio Futsal tem tudo para crescer, e o momento é esse, e nós queremos realmente chegar e ficar. Então, chegar até aqui não foi fácil, mas nos manter vai ser mais difícil. Mas nós temos, como eu falei, a capacidade de unir pessoas, e essa gestão partilhada com os patrocinadores nos permitiu alçar voos maiores, acreditar que nós podíamos chegar onde chegamos. Então, acho que a cereja do bolo é conquistar a Liga Nacional, e do outro lado, um gigante também, o Atlântico, a equipe que já foi campeã mundial, mas que já podemos vencê-la, e isso é uma das coisas que a gente se orgulha, que o sucesso do Pátio acelerou a construção de uma nova arena para 5 mil pessoas. A Arena Pato Branco, possivelmente, para 2020, 5 mil pessoas, e a gente espera realmente, porque a gente precisa, o nosso ginásio ficou pequeno para o tamanho que o clube se tornou em dois anos, mas estamos muito confiantes que tudo vai dar certo, e que o Pato Branco vai ganhar mais um presente, que é essa arena aí, talvez a mais moderna do país. O Pato e Atlântico, desde 2017, tem tido jogos. Primeiro jogo, ano passado, pela Liga Nacional, o Pato venceu o Atlântico dentro de Erechim por 3x2. Este ano, nos encontramos na Taça Brasil, em Erechim também, primeiro jogo da fase classificatória, um empate de 1x1, e depois, na final da competição, um empate em 2x2, e na prorrogação, o Pato acabou vencendo o Atlântico por 4x2. Logo na sequência, válido pela Liga Nacional, um jogo aqui em Pato Branco, o Pato venceu mais uma vez o Atlântico por 5x3, e agora, temos aí essa final, primeiro jogo aqui em Pato Branco, dia 2, e o jogo decisivo lá em Erechim, dia 9. Então, possibilidades enormes aí, da gente buscar esse título, todo o respeito da equipe do Atlântico, mas nós acreditamos muito na nossa força dentro da quadra, dentro de casa, são 423 dias sem perder um jogo, muito importante, 183 dias sem perder um jogo da Liga Nacional, chegamos muito forte, temos baixas importantes para esse jogo, praticamente, nesse primeiro jogo, estamos sem quatro atletas importantíssimos, mas nosso elenco é muito forte, comissão muito bem preparada, e o apoio do nosso torcedor realmente faz muita diferença. Então, a gente acredita aqui que dia 2, vai ser um show à parte da nossa torcida, como tem sido o ano inteiro, e a gente é muito confiante que a gente vai buscar esse caneco para o Pato Branco. Bom, na verdade, a gente sempre teve em mente as melhorias que poderiam ser feitas para aumentar a capacidade de público. Então, a gente sabe que o início de Liga Nacional, a demanda não é tão grande, mas chegando na reta final, nos playoffs, a gente já com estudo do que poderia ser feito para ampliar a capacidade de público do ginásio, a construção de dois camarotes, que aí chegamos ao que constava no regimento, no regulamento da Liga, de duas mil pessoas para a fase final do campeonato, conseguimos terminar a obra em tempo hábil, com tudo fiscalizado pelo Corpo de Bombeiros, com toda a documentação necessária, e o Pato conseguiu trazer as finais para cá. Então, assim, são coisas que estavam planejadas, mas que a gente trabalhava esperando realmente chegar onde chegou, que eram as finais da Liga Nacional. Então, a gente trabalhou muito, conseguimos, através do apoio de todos os patrocinadores, da Prefeitura Municipal, fazer as adequações necessárias, e tudo correu da maneira que a gente esperava, casa cheia na semifinal, e agora esperamos realmente ter um excelente público para essa tão sonhada final da Liga Nacional. Bom, ontem, infelizmente, tivemos mais uma baixa para a reta final do campeonato, perdemos a Nilo Barão, talvez considerado o melhor jogador da temporada, da Liga Nacional, mas eu vejo a nossa equipe ainda muito forte, mais fortalecida agora, diminuída, mas não enfraquecida, e eu acredito que nós vamos ter uma grande vitória, acredito muito no potencial nosso como equipe, falando em gols, eu acredito muito no poder ofensivo da equipe do Pato Futsal, o El está tendo um ano espetacular, quase 50 gols na temporada, tenho certeza que não vai passar em branco nas finais, assim como o Rodriguinho e o Batalha, mas o nosso elenco é muito forte, então, falar que esse ou aquele atleta irá fazer os gols, mas eu acredito em duas vitórias do Pato, principalmente em casa, acho que é o primeiro passo, é o mais importante nesse momento, e é um momento de união da equipe, então a gente sabe as perdas que nós tivemos, é muito triste ver um atleta como o Danilo, com um ano tão especial para ele, ter que ficar fora das finais da Liga Nacional, mas são coisas que acontecem, são coisas do esporte, e o grupo vai se fortalecer ainda mais, para dar esse título para ele também. Isso, ele foi o idealizador, foi técnico, foi presidente do Grêmio, depois, com o término do Grêmio, ele fundou o Clube Atlético Pato Branquense, que teve quase 20 anos de existência, em 99, infelizmente, o Atlético teve que deixar as suas atividades, e a partir de 2009, nós acabamos aí fundando a Lavar de Esportes, e aí já criamos o projeto Pato Futsal, e estamos aí até hoje, muito orgulhosos, uma trajetória que chega quase a 40 anos dentro das quadras. Na verdade, eu não trato nem o futsal como um negócio, apesar de ele ser um negócio, um negócio hoje que envolve as cifras de milhões, futsal para mim é a minha vida, então eu nasci dentro do futsal, não sei o que é fazer algo fora do futsal, e a minha família está nisso há quase 40 anos, então para mim, mais do que nada, vim aqui nesse local, bom, você entrar todo dia trabalhar no local que leva o nome do seu pai, é um misto de orgulho, de honra, e de responsabilidade, acho que dar sequência no legado dele, para mim vale mais de qualquer coisa que qualquer título, desculpa a emoção, mas o futsal está na veia e no coração. E é isso aí, o Pato é isso, o Pato é paixão, o Pato é vestir a camisa da equipe, é poder dar alegria para a nossa cidade, e ter orgulho de todo dia que a nossa equipe entra na quadra, ver um grupo de homens, dar o máximo que tem, para conquistar as vitórias, para dar alegria para o nosso povo, para o nosso torcedor. Tchau, 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 tchau.